Eu atuo com pacientes com mieloma, o Jorge falou que não parece. Eu, pô, Jorge, também não parece muito menos, né? Desde 86, trabalhando dentro da realidade com pacientes com mieloma múltiplo, a gente ajudou a construir a história com o transplante de autólogo de medula óssea e a gente sabe que hoje ainda o transplante não é acessível para todos os pacientes do SUS. Ele está aprovado do ponto de vista regulatório, mas a fila de espera, a demora a fazer um transplante é totalmente inaceitável. A gente precisa de mais leito de transplante para os pacientes do SUS. Depois dos medicamentos inovadores, a luta do bortezomib de quase 15 anos, talvez uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida profissional, foi o dia que o bortezomib foi aprovado. Foi um longo trabalho, uma submissão da BHH, contando com a contribuição do IMF, da Sociedade de Pacientes. Então, a gente conseguiu, depois de tanta luta, incorporar a Conitec e o bortezomib. O deputado Frederico falou bem o que mudou a história daquele paciente, como mudou a incorporação do bortezomib. E a gente precisa incorporar esses medicamentos inovadores. Estou vendo a deputada Flávia, prazer estar aqui, deputada. A gente sabe do trabalho de vocês. A gente, como a BHH, a gente tem contribuído o quanto pode para a formulação dessa nova política nacional de oncologia. A gente entende que tem que ter um financiamento adequado e especial para a oncologia, como um todo, para os cânceres do sangue, para a gente mudar esse cenário que eu estou vendo aqui. Me emocionou muito ver essa trajetória com pacientes reais, do que representa o tratamento para esses pacientes do sistema privado e o que pode representar a incorporação desses medicamentos inovadores ao SUS. Então, a gente precisa mudar o financiamento para o transplante de medula. Hoje, a gente está vivendo uma situação com transplante de grande dificuldade. Precisamos de mais leito para fazer transplante no Brasil. E a gente precisa trabalhar junto ao Sistema Nacional de Transplante para que isso aconteça. E a gente precisa realmente ter uma orçamentação adequada e mudar essa história. Enquanto isso, os pacientes, estou vendo aqui, os familiares, vocês podem contar com o trabalho do IMF, com o trabalho dessa casa e com o trabalho da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Pelo Comitê de Acesso a Medicamento, o nosso compromisso está muito mais com vocês. É com vocês que a gente tem que mudar essa história, é para vocês que a gente está trabalhando e a gente vai conseguir essa incorporação. Vai ter muita luta, a gente vai perder, talvez vai perder mais do que ganhar, mas eu tenho certeza que no final do dia vamos ter uma vitória final. Contando com o apoio de vocês, do IMF e dessa casa. Muito obrigado. Obrigado.